A polícia militar, através do 26º Batalhão, recebeu informações de que uma conta no aplicativo Instagram estaria publicando ameaças de ataque a funcionários e alunos de uma escola estadual na cidade de Itavira. A polícia militar logrou êxito em identificar uma menor de 11 anos de idade se lhe é responsável pelas postagens. Durante as diligências, foi efetuada a apreensão do aparelho celular da menor, que segue e será entregue à polícia civil para subsidiar o inquérito policial.